Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Conforme o nosso pastor, vamos louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Cadê os crentes vencedores em Jesus aqui nesta noite? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Você é escolhido de Jesus! Oh, glória! Oh! Aleluia! Oh, glória! Deus escolhe o menor de uma tribo impobrecida Que malhava o trigo escondido dos midianitais Para ser o guerreiro, o herói da nação De Deus e a Deus Possui em seu coração, ele junta o povo para guerrear Trinta e dois mil armados pra lutar Ai, Deus aparece E a Ele surpreende Ei, Gideão espere Ai, tem muita gente Faço o que Ele ordeno Pois vou selecionar Medrosos de covardes É pra voltar Pois no meu exército luta só quem for guerreiro Coragem é uma das coisas que eu olho primeiro E dessa escolha ficaram dez mil pra lutar Deus disse, desce todos eles até o ribeiro E lá mostrarei quem serão os seus grandes guerreiros No final só ficam trezentos que foram aprovados Mas eram os trezentos que Deus tinha selecionado Ai, olha o recado Pode ser bonito Ser inteligente Ser anel no dedo Ser um super crente Usar roupas caras Carros importados Ser muito conhecido Ou ser elitizado Mas se não for Valente, verdadeiro crente Canela de fogo Que o lugar se rende Não vai, não vai, não vai, não vai Dos trezentos Separados E tem que ter força Tem que ter fogo Tem que tocar a buzinha Tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântaro Tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso Tem que ser guerreiro, guerreiro, guerreiro Machem soldados Tocem as buzinhas Quebrem os cântaros Corram pra cima Eu não sei dizer Mas sei que já estou vendo Os inimigos Somos se mataram E a igreja Vencendo, vencendo Ará, bará, 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 bará E a igreja Vencendo, vencendo Vencendo, vencendo Vencendo, vencendo Vencendo Somos escolhidos De Deus pra ser honrados Aqui nessa terra Temos que ser ousados Deus hoje te escolhe Pra ser o dos trezentos Aprovados E tem que ter Tem que ter tocha Tem que ter fogo Tem que ter Tem que ter Tem que ter Levante a mão quem tem Tocha e fogo Tem que ter tocha e fogo Caramba, dai, ou sai assim Tem que ter Tem que ter guerreiro Mas tem soldados Toquem as buzinas Quevem os cantaros Corram pra cima Eu não sei dizer Mas sei que já estou vendo Os inimigos Os outros se mataram E você Vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, vencendo, vencendo E você Vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, vencendo Somos escolhidos De Deus pra ser honrados Aqui nessa terra Temos que ser ousados Deus hoje te escolhe Pra ser um dos trezentos Aprovado Cadê o chá Cendo da voz Cendo da voz Cendo da voz Amém